Olá, Cláudio Brito falando. Nesse vídeo a gente vai trabalhar com a empatia. Mas Cláudio, o que é exatamente empatia? O que significa? Como é que eu posso usar isso nas minhas mentorias? Olha que você vai se surpreender com o que eu vou falar aqui, tá? A empatia, ela não só é muito útil, mas também não é só aquela empatia que a gente está acostumado a ouvir, né? Ou se colocar no outro. Existem camadas aí onde essa empatia pode inclusive ser mais profunda. Você está disposto a ouvir? Então vamos a elas. Lembrando que esse conteúdo é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar da empatia. O que é empatia, Cláudio? Bom, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender seus sentimentos, perspectivas e é uma habilidade fundamental para as relações humanas. Bom, até aqui nenhuma novidade, mas fica aí que certamente você vai gostar do que você vai ouvir até o final. Embora a empatia seja muitas vezes vista com uma qualidade inata, ela pode ser desenvolvida e aprimorada através de prática e treinamento. Talvez com o que você escute aqui, a tua empatia vá de fato aumentar. Sim, quando você quiser usar, quando você quiser aplicar essa empatia, principalmente dentro dos teus atendimentos. Vários estudos demonstram a importância da empatia em diversas áreas da vida, incluindo saúde, educação, negócios e relacionamentos. Pesquisas mostram que profissionais de saúde que demonstram empatia tendem a ter pacientes mais satisfeitos e melhores resultados clínicos. Além disso, professores empáticos podem ajudar seus alunos a se sentir mais seguros. Não é interessante, gente? Quanto conteúdo não pode ser útil para vários profissionais, mas vamos seguir. Esses professores podem trazer os alunos e, através da empatia, fazerem eles se sentirem mais apoiados, engajados no processo de aprendizagem. Em termos de negócios, a empatia é cada vez mais valorizada em líderes e gestores, pois ajuda a criar uma cultura de confiança, colaboração e inovação. De acordo com um estudo da consultoria Development Dimensions International, líderes empáticos são mais eficazes em liderar suas equipes, alcançar metas e lidar com desafios do que aqueles que não têm essa habilidade. A empatia é mostrando na prática, através de estudo, de números, que você pode ser um líder melhor, você pode ser, na verdade, uma pessoa melhor. Além disso, a empatia tem um papel importante na construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. Casais que demonstram empatia um pelo outro tendem a ter relacionamentos mais satisfatórios e resistentes a conflitos. Outro exemplo da capacidade que a empatia tem nas relações interpessoais. Vamos ficar atentos. Agora, Cláudio, o que é exatamente empatia? Não é só se colocar no mundo. Bom, a prática da empatia envolve ouvir ativamente, prestar atenção nas necessidades, nas emoções do outro e tentar entender a sua perspectiva. Perceba que muitas vezes a gente quer ganhar uma discussão, mas se colocar no lugar do outro é realmente o papel de alguém que está ali para ganhar, independente do resultado. Embora possa parecer simples, a empatia exige tempo, paciência e esforço para ser desenvolvida. É importante lembrar que a empatia não significa concordar com tudo que o outro está dizendo, mas sim entender e respeitar suas opiniões e sentimentos. Para resumir, a empatia é uma habilidade essencial para a vida pessoal e profissional, que pode ser desenvolvida através de prática e treinamento. Os estudos estão aí para mostrar que a empatia pode ter um impacto significativo na satisfação dos pacientes, no desempenho dos alunos, na eficácia dos líderes e na qualidade dos relacionamentos. É importante lembrar que a empatia não é apenas uma qualidade inata, mas ela também pode ser aprendida. É uma qualidade que pode ser aprimorada com prática e esforço. E se você gostou, continua aí que a gente vai falar agora das camadas importantes da empatia. Perceba o seguinte, que se você é um mentor ou é alguém que está tentando ajudar alguém, você precisa saber que existem camadas de apoio. Camadas em que ou você vai ser menos empático ou você vai ser mais empático. Um exemplo seria de um terapeuta que consegue colocar no lugar do paciente, entendendo as suas emoções e pensamentos, sem julgamento ou crítica. Isso permite que o terapeuta se conecte com o paciente a um nível mais profundo, o que pode levar a um tratamento muito mais efetivo. Vamos dar um exemplo do dia a dia. Imagina que você está parado no sinal que você passa todo dia para ir para o trabalho e alguém bate no vidro pedindo alguns centavos para conseguir sobreviver. Grau 1 de empatia, na verdade zero, é aquela pessoa que manda a pessoa para longe e segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. Grau 1 de empatia é a pessoa que busca algum centavo, algum dinheiro ali e dá para essa pessoa. Grau 2 de empatia é a pessoa que para, estaciona o carro um pouco mais à frente, conversa com essa pessoa para entender por que ela está naquela situação e ajuda dando dinheiro, talvez um alimento que esteja dentro do carro, para essa pessoa ali continuar a vida dela durante o dia. Grau 3 de empatia seria a pessoa que ouviria o que a pessoa está dizendo e tentaria encontrar, por exemplo, uma colocação, um emprego para essa pessoa sair dessa vida de morador de rua, de pedinte, que não é interessante para ninguém. O nível máximo de empatia seria essa pessoa fazer tudo isso e ainda levar essa pessoa para casa para ela tomar um banho, dar roupas novas para ela se vestir e ir, por exemplo, marcar uma agenda de entrevista para um emprego. Perceba que quanto mais empático você for, mais chance você tem de resolver aquela situação e quanto menos empático, mais chance você tem dessa pessoa continuar onde ela está, qual é o lugar que você gostaria de estar. Então, esse é um ponto que você deveria refletir quando a gente está falando de empatia. E se você é mentor, saiba que quanto mais você mostra empatia pelo teu cliente, quanto mais você dá exemplos de que você já passou pelo que ela está passando, mais chances você tem de fechar uma venda com essa pessoa. Claro e evidente que o exemplo que você for trazer tem que ser um exemplo real, tem que ser algo que realmente você viveu, que você passou. Se isso acontecer, a chance de você ser bem sucedido com a empatia é maior. E no tratamento, na hora que você vai atender de fato a essa pessoa, se você traz a empatia como algo que vai te ajudar, as chances de você de fato contribuir para a evolução dessa pessoa é muito maior. Espero ter contribuído com o teu entendimento de empatia, espero ter confirmado com as estatísticas, os estudos, o quão importante é você trazer a empatia para o teu atendimento, para a tua vida na verdade, e lembrar você de dar aquele joinha, deixar teu comentário, se você está gostando desse tipo de conteúdo, fala para a gente que isso para a gente é muito importante, para a gente continuar produzindo conteúdos tão bons quanto esse ou até melhores. Conto com a tua ajuda. Um grande abraço, até o próximo vídeo.